Então você vai bater em missão, você vai agredir então Você vai agredir Então você vai agredir então, rapaz Você vai agredir então Eu não vou sair daqui Não vou sair daqui, covado Você é covado Você é covado Não vou sair daqui Você manda aqui Você vai para não ser a polícia Você me chamou Você me chamou Viu? Pregando a parada Pregando a parada Conseguiu que você me fez Latiu você me fez Latiu você me fez Latiu você me fez Que coisa? Tá mandando ver É só assim eu pregar Tá bom? Se não for assim não consegue Tem que enfrentar o mundo Tem que apanhar para pregar É só assim pregar Não é pregar no Brasil Depois diz que é democracia O que é que eu mando na terra cansada Democracia é essa O que é um domínio nessa nação E a verdade é essa Tem que mandar nessa terra Quando é parceira da gay Ninguém acha ruim Ninguém acha ruim com o parceira da gay Eu quero vir pra entrar Parceria da gay Ninguém tem frente Até que foi engraçado É fácil Meus irmãos Compartilhe esse vídeo O mais que você puder Deixe o teu comentário De apoio a esse jovem Cheio de Deus Olha a coragem desse rapaz Olha a coragem dele Gente Gente é muita covardia Ou seja O pessoal pode fazer tudo Mas quando a gente Prega a palavra de Deus O inimigo se levanta O que nós temos que fazer Se preparar com o Cristo Porque Jesus está voltando Em breve Em breve Nós sairemos dessa terra E se encontramos com o Cristo Na glória Aí lá Ô glória Vai ser só paz Ora Vem Senhor Jesus Deus abençoe tua vida